Jornal da Manhã, oferecimento inviolável Canarana, a evolução da sua proteção, agora sob nova direção. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda, seis horas trinta e oito minutos, estamos chegando com as principais notícias do dia desta quarta-feira, entre elas as informações com relação ao Covid-19 no estado do Mato Grosso e é lógico aqui no nosso município também, Ponte sobre Rio, Vanique tem sua reforma concluída, Universidade Federal de Mato Grosso anuncia a volta às aulas à distância e disponibiliza auxílio para alunos que não têm internet, aglomerações podem render multa de até 3 mil reais na cidade de Barra do Gaças, em Paiar de Canarana quer inserir o cultivo do algodão colorido em assentamento, ainda o programa Nota MT reinicia sorteios de prêmio, mais de mil contribuintes, comparativos do preço do combustível aqui no município de Canarana também você vai ficar sabendo, colisão entre caminhão e D20 da 158, saída de água boa, deixa quatro feridos, incêndio atinge 1,8 mil hectares de lavoura de milho em São Félix do Araguaia e ainda a polícia civil investiga incêndio que destruiu cinco ônibus na cidade de Jaciara, mulher de ex-deputado Saquete é indiciada por acidente que matou o menino, isto aconteceu lá no Norte. Então, estas e outras informações você confere a partir de agora no nosso Jornal da Manhã que está no ar. Muito bom dia, seis e trinta e nove, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda, nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, desejando a você uma quarta-feira maravilhosa, com paz, com alegria, com muita felicidade para você, para a sua família, muita saúde para você, que Deus te proteja, que você tenha uma quarta-feira muito feliz, muito animada. São seis e quarenta, aqui a edição de número duzentos e um do Jornal da Manhã, é quarta-feira, dia quinze de julho, dois mil e vinte, cento e noventa e sete dias do ano de dois mil e vinte, faltando cento e sessenta e nove dias para concluir o ano. As datas comemorativas de hoje, logo cedo a gente atualiza você, lembramos hoje o dia nacional dos clubes, lembramos também o dia internacional do homem e dia de São Boaventura, essas as datas comemorativas de hoje, você conferindo logo cedo. Bom, a previsão do tempo para Canarana hoje, indicando o sol na maior parte do período, com nenhuma probabilidade de chuva, temperatura oscilando entre dezenove e trinta e cinco graus, aqui no município canaranense. Falando em temperatura, nós vamos a Larissa Magalhães, que nos traz informações com relação à previsão do tempo para o centro-oeste, ar seco está predominando novamente, Larissa. Música Música Música